Olá, eu sou a Marina Vaz, editora do Divirta-se. E eu sou o Diego Ortiz, editora assistente do Jornal do Carro. E vocês devem estar se perguntando o que a gente está fazendo aqui juntos nesse vídeo de Estadão. Bom, essa semana o Divirta-se provou vários hambúrgueres vegetarianos em nachonetes da cidade de São Paulo. E tem várias receitas bem bacanas, tem de beterraba, tem de lentilha, de grão de bico, de abóbora. Agora, eu como sou vegetariana há 18 anos, posso ser considerada uma pessoa suspeita para falar que esses hambúrgueres são tão bons. Aí que entra o Diego, né? É, eu não sou nada vegetariano, inclusive eu acabei de almoçar churrasco, não levei muita fé no hambúrguer vegetariano que a Marina trouxe. Mentira, estou brincando, eu vim para cá com o paladar e com o coração aberto para provar e dizer realmente o que eu acho para vocês. E o hambúrguer que eu trouxe aqui para a gente provar juntos é um hambúrguer que é um dos meus preferidos, é do Diffie Burger que fica no Brooklyn. E ele é feito com falafel, então, um bolinho de grão de bico, uma caponata de berinjela e tem também um molhinho de iogurte com hortelã. Vamos provar, Diego? Vamos, vamos sim, parece bom. Fazer as honras aqui. Vai lá. Obrigada. Nada. Mesmo na loja lá, eles servem desse jeito, no papel, é bem descontraído o ambiente, na verdade é uma portinha que fica dentro de um espaço gastronômico lá no Brooklyn, então com mesas ao ar livre. É bem bonito, viu? Gostei. Agora a palavra é do Diego. A aparência é boa, ó. Gostou? Uhum. É um pão de brioche, né? Bem molhadinho, então, na sala. Então, eu gosto bastante de grão de bico, então eu achei um hambúrguer aqui de grão de bico e tal, bem saboroso, tá super bem temperado, mas não muito temperado pra parecer algo mais étnico ou algo assim, sabe? É uma coisa mais generalista, embora seja bem gostoso. A caponata de berinjela tá bem suave, assim como o iogurte com hortelã também. O pão é muito bom e é fofinho, então ajuda, porque não sei, pode ser impressão, não sei se todos são assim, mas a carne tem mais suco, né? É um pouco mais molhado, se você comer um hambúrguer de carne é que é um pouquinho mais seco, não que esteja seco, mas é um pouco mais seco, então o pão ser mais fofinho e tal ajuda. Eu realmente gostei, tô bem surpreso, você tem razão. É? É bem gostoso mesmo. É uma coisa que você pediria, assim, se você fosse numa lanchonete e quisesse variar, você comeria? Sim, comeria. Comeria sim. Assim, se eu fosse num restaurante que tem hambúrguer com carne, eu pediria de carne. Ainda, né? É, mas se eu fosse sair com amigos ou com alguém que é vegetariano e tal, eu comeria esse sanduíche tranquilamente no lugar só vegetariano, sabe? Tranquilamente mesmo, realmente achei bem bom. Bem bom. Que bom, Diego. Obrigada, viu, pela participação. Nada que é isso. Obrigado a você que trouxe esse sanduíche aqui que eu vou comer. Lanche de graça, né, Diego? Lanche de graça, lanche de graça é sempre bom. Bom, essa foi a experiência e a opinião do Diego, agora vocês aí, contem pra gente o que vocês acharam, né? Dá uma olhada na nossa matéria e vejam que tem várias opções bacanas pela cidade, então só sair por aí experimentando, né? Só sair por aí experimentando sem medo. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí